Está marcado para segunda-feira a inauguração do viaduto Repelé em Taguatinga. A previsão é que na segunda-feira os motoristas já poderão passar pelo túnel. Será? A gente está aqui na expectativa. Nos últimos três anos foram investidos 275 milhões. Então há uma expectativa dos moradores que estão esses anos todos à espera da liberação de que agora, enfim, o túnel seja entregue. A gente tem mostrado aqui desde o começo. Foram muitas etapas que a gente passou, muitas partes bloqueadas que já foram liberadas. A gente acompanhou desde o começo. Já estão fazendo a parte de cima ali, a finalização. Já estão no acabamento dessa obra para poder entregar. A gente acompanhou cada etapa que foi liberada, cada desvio que foi feito por um período interditado, por um trecho interditado. Isso incomodou muito os comerciantes. A gente está vendo ali que a avenida passa e ao lado tem comércio. Tem local onde as pessoas moram também. É muita poeira. Isso atrapalha quem vai receber ali os visitantes das lojas. Não tem lugar para parar, não tem lugar para estacionar. E a turma reclamava que isso estava mexendo na economia deles, do comércio. E agora, ao que tudo indica, a situação vai voltar ao normal. A obra vai ser entregue, o fluxo vai melhorar. Muitas pessoas circulam por aí diariamente. Taguatinga é um ponto muito importante para o Distrito Federal. Tem muita movimentação, muito comércio, muita indústria, muita moradia. Então, o fluxo de pessoas é muito grande. É uma cidade. Taguatinga é uma cidade. Então, quando uma obra dessa é entregue, você tem a condição de melhorar a vida de muita gente, a rotina que sai muito tempo de casa. E a gente vai querer a sua avaliação. A gente vai querer saber de você se você está economizando tempo depois dessa obra, se a sua vida mudou, se com ela o seu trajeto ficou mais tranquilo, menos engarrafado. A gente está pegando um ponto ali que tem o sinal, olha só. E as pessoas estão passando ali pelo centro. Essa parte vermelha aí toda de terra vai receber grama. Depois vai receber árvores, também faz parte do projeto. Uma alameda que vai trazer conforto térmico, sombra. Então, tudo isso, a grama já está lá. Daqui a pouco ela nasce totalmente, está sendo aguada. Está vendo? Isso tudo preparando essa obra para ser entregue no dia do aniversário da cidade. A gente vai estar lá. Isso é segunda-feira. A gente vai estar no DF no ar acompanhando tudo isso. Você sabe que você acorda e liga aqui. Você sai de casa dando notícias, sabendo de tudo. Você precisa saber, liga aqui. Aconteceu. Você fica acompanhando, sabe, primeiro aqui no DF no ar.